Aqui é o Bruno Frença de Palma B Obrigado galera do YouTube, calma aí pelas forças Deus abençoe, fala comigo bebê Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar a sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar a sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim, vem me amar Diz que sim, que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim, vem me amar Diz que sim, que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar a sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo é viajar no céu Beijar a sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim, vem me amar Diz que sim, que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim, vem me amar Vem me amar, vem pra mim, vem me amar Diz que sim, que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim, vem me amar Diz que sim, que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim, vem me amar Diz que sim, que esse amor não vai ter fim Aqui é o Bruno França, Vidal do Ate Obrigado, galera, no YouTube, Kawhi, pela força Deus abençoe, fala comigo, bebê Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Obrigado, galera, no YouTube, Kawhi, pela força Deus abençoe, fala comigo, bebê É o Bruno França, Vidal do Ate Fazendo um pagode indiferente Alô, galera do YouTube, Kawhi, obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal E compartilhando os vídeos, Deus abençoe Como sempre distraída Te filmei, você não viu É a coisa mais bonita O seu corpo de perfil Pode parecer bobagem Um impulso infantil Meu amor não é chantagem Mas você me seduziu Te proponho amor Um trato que tal se render Eu te dou o seu retrato Mas quero você Você na foto toda nua Num banho de lua No meu cartão postal Meu corpo deu sinal Deu sinal Deu sinal Deu sinal O meu desejo continua Desejando a sua boca sensual Meu sonho real Você na foto toda nua Num banho de lua No meu cartão postal Meu corpo deu sinal Deu sinal Deu sinal Deu sinal O meu desejo continua Desejando a sua boca sensual Meu sonho real Como sempre distraída Te filmei você não viu É a coisa mais bonita O seu corpo de perfil Pode parecer bobagem Um impulso infantil Meu amor não é chantagem Mas você me seduziu Te proponho amor Um trato que tal se render Eu te dou o seu retrato Mas quero você Você na foto toda nua Num banho de lua No meu cartão postal Meu corpo deu sinal Meu corpo deu sinal Deu sinal Deu sinal Deu sinal Deu sinal O meu desejo continua Desejando a sua boca sensual Meu sonho real Você na foto toda nua Num banho de lua No meu cartão postal Meu corpo deu sinal Deu sinal Deu sinal Deu sinal O meu desejo continua Desejando a sua boca sensual Meu sonho real Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso eu digo Que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode o dia voltar Então me esperarei E quando alguém conquistar O seu amor É o Bruno França De tal até música Um bom petezor Fala comigo, bebê Obrigado aos amigos da Kawai E o tudo e por estarem Nos ajudando Não serei mais quem Hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir, então vá Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas eu vou deixar a água correr O que importa agora? As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sofrer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei rancor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sei que você tem sem me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso Eu te ligo que ficarei aqui Não sei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir, então vá Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora? As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei rancor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sei que você tem sem me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Valeu Brasil Tamo aí junto né Obrigado Obrigado Perdoa Perdoa Por eu ter te perdoado na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu grumo frança de tal bater Fazendo um pagodinho diferente Eu te solto ou não te prendo Eu te livro, faço o que é preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer Na tua vida Desenganos me acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, não, não vou forçar a barra pra você gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não, quem sabe Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não, quem sabe Quem sabe É o grumo franca de tal bater Fazendo um pagodinho diferente Aquilo que tem que ser, será Eu te solto ou não te prendo Eu te livro, faz o que é preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer Na tua vida Desenganos me acontecem Desenganos vem, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não, quem sabe Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem que ser, será Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não, quem sabe Quem sabe Quem sabe É o Bruno França de tal bater Fazendo um pagodinho diferente Gostarino 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 Eu só senti uma falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade falar Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender É o Bruno França de tal bater Fazendo um sertanejo diferente O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora Tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar É o Bruno França de tal bater Fazendo um sertanejo diferente O que será que está fazendo agora? O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Carnação Carnação Desce mais uma aí Que esse modão Eu vou me acabar Mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Carnação Desce mais uma aí Que esse modão Eu vou me acabar Mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Eu vou me acabar Eu vou me acabar Eu vou me acabar Eu vou me acabar Não dá nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro De pijama Mas no outro lado Da saudade A vida anda Saio Mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Não era pra ser Você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Não era pra ser Você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Eu sou solteiro forçado Vai meu coração Saio Mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Uh! Eu tô beijando Sem querer ser beijado Não era pra ser Você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Uh! Eu tô beijando Sem querer ser beijado Não era pra ser Você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço É! Eu tô na bagaceira Eu tô sendo solteiro forçado Uh! Eu tô beijando Sem querer ser beijado Uh! Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Uh! Eu tô beijando Sem querer ser beijado Uh! Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço É! Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço Eu tô na bagaceira Meu Bruno França A vida é uma guerra É difícil ser solteiro forçado Aí meu coração Saiu! Ai... Estou sentindo a falta de ouvir sua voz Nós Tô sentindo saudade falar nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender É o Bruno França de Taupaté Fazendo ser planejo diferente O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar É o Bruno França de Taupaté Fazendo ser planejo diferente O que será que está fazendo agora? O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Em qualquer rede social Mãe telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom Desce mais uma aí Que esse modão Eu vou me acabar Mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom Desce mais uma aí Que esse modão Eu vou me acabar Mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Música 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 Legenda por Sônia Ruberti